Chama! É tudo nosso! Alô família Tijucana! Vai na Giga Tijuca! É linda a união, um só coração Alemanha, Brasil e o meu pavilhão É raio, é trovão para festejar O samba é arte de se misturar É linda a união, um só coração Alemanha, Brasil e o meu pavilhão É raio, é trovão para festejar O samba é arte de se misturar Nessa viagem, eu só abri passagem É raio, é trovão Traz a Alemanha encantada Mitologias, inspiração Atravessa o portal do filho de Odin Tem todo o poder para conduzir Os seres mágicos dos tempos da voz Arte e imaginações Vai, 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 vai Vai, mensageiro Mostra! Mostra nessa turca aí A rica cultura, literatura Pelas sinfonias, bailando no ar O anjo azul Redução e prazer Nas telas do calco ou na ficção Eu sou de jucano, sou de coração Maravilha! Basta uma ideia pra brincar Um conto de fadas, vou desprendar Eu vou, eu vou! Sou aventureiro, um sonhador E boto o mundo inteiro pra girar Basta, basta! Basta uma ideia pra brincar Um conto de fadas, vou desprendar Eu sou o quê? Sou aventureiro, um sonhador E boto o mundo inteiro pra girar A revolução A revolução E as invenções Carregam o progresso Uma perfeição Vencendo Vencendo Os limites que a vida ergueu Velocidade e inovações Tudo tão rápido não dá pra acompanhar O anjo passado Num solo fértil e abençoado Pura cadência A cura cadência se lança A essência do povo encantado É linda união Um só coração Alemanha, Brasil E o meu pavilhão É raim trovão Para festejar O samba é arte de se misturar É linda união Um só coração Alemanha, Brasil E o meu pavilhão É raim trovão Para festejar O samba é arte de se misturar Nessa viagem Nessa viagem Eu só abri passagem É raio É raio É trovão Traz o quê? Traz o quê? Traz a Alemanha Encantada Mitologias Mitologias Inspiração O anjo azul Alô, porém Alô, comunidade Traz a Alemanha Mais gelas no palco Ou na ficção Eu sou de jucano Sou de coração Passa o quê? Passa uma ideia Pra brincar Um conto de fadas Vou desvendar Eu sou, eu sou Sou aventureiro Um sonhador E monto o mundo inteiro Pra girar Vamos lá! Vamos lá! Passa uma ideia Pra brincar Um conto de fadas Vou desvendar Eu sou, eu sou Sou aventureiro Um sonhador E monto o mundo inteiro Pra girar A evolução A evolução E as intenções Carregando o progresso Uma percepção Descendo Os limites Que a vida ergueu Velocidade e inovações Tudo tão rápido Tudo tão rápido Não dá pra acompanhar Hoje O passado No solo feste Abençoado A pura cadência Que leva a essência Do povo encantado É linda a união Um só coração Alemanha, Brasil E o meu pavilhão Terra e trovão Para festejar O trabalho É a arte De se misturar É linda a união Um só coração Alemanha, Brasil E o meu pavilhão Terra e trovão Para festejar O samba É a arte De se misturar Chama Chama